Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, agora com TED grátis, para quem tem investimento ou trouxe o salário para o PagBank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Leandrão, beleza? Tudo tranquilo meu irmão? O pessoal do canal Alta Renda aí, Valma Leite aqui falando. E agradecer esse cara aí pelo trabalho que ele faz aí nesse canal aí, poder criar sonho para as pessoas. Tenho muito a agradecer pelos cartões que eu consegui, Elon Ankin da Enes Club, tem Platino Car, Visa Infinite Porto Seguro e vários outros cartões aí que eu tenho, inclusive do Safra agora mesmo. Então um abraço a todos do canal Alta Renda, fica com Deus. Gente, o PagBank inovou mais uma vez, a conta digital do PagBank agora tem mais novidades, hein? Muito mais novidades. Agora você pode solicitar o seu cartão de crédito, esse daqui, esse Visa Preto aqui, bonitão, internacional, com a tecnologia Contacless por aproximação, onde você pode parcelar suas compras, comprar fora do Brasil, comprar em sites nacionais, internacionais. Basta você fazer um investimento a partir dos fundos DI do Banco PagBank, 103% ou, no caso, 90 dias, o mínimo, o dinheiro parado nos fundos de renda fixa, 103% do CDI, você já pode solicitar o cartão de crédito PagBank. Logicamente que passa por análise de crédito, você receberá um convite para solicitar o cartão, e assim, você recebendo o convite, você poderá então pleitear o cartão PagBank sem anuidade, de graça, sem tarifa do PagBank. Quando você abre a conta no PagBank, você recebe este cartão Champagne aqui, este cartão Visa Internacional de Crédito pré-pago, também com a tecnologia Contacless por aproximação. Recebendo este cartão, então, você pode comprar em lojas virtuais, aplicativos, sites internacionais, sites nacionais e também em lojas físicas, usando como o dinheiro da conta que você tem na modalidade crédito, tá bom? Você pode inserir o cartão ou pagar por aproximação também com a tecnologia Contacless. Este cartão vem de graça, abriu a conta do PagBank, por este link que eu estou mostrando para vocês, a conta já manda para você este cartão. Este link é meu convite para vocês abrirem a conta do PagBank. E lógico, quem vem solicitando o cartão da conta através dos links, vem falando que o cartão vem sendo aprovado. Então, que bom que este link meu dá sorte para vocês para pedir este cartão aqui, o de crédito do PagBank. Então, vamos lá. Para você começar a ter os benefícios da conta do PagBank, basta abrir a conta, fazer, então, o uso da conta digital sem tarifa nenhuma do PagBank. Se você investir, então, R$500,00 nos fundos DI do PagBank, 103% começando por aí, você já tem a possibilidade de solicitar este cartão de crédito. Você recebe um convite e solicita o cartão. O valor pode ser igual ou menor que o valor que você investiu. Lembrando que o valor para investimento, no máximo, R$50.000,00, ou seja, o seu limite máximo, no máximo, será, então, R$50.000,00, tá bom? E o mínimo será R$500,00, porque o valor mínimo aqui é R$500,00, tá? Porém, pode acontecer do valor não ser igual ao valor do investimento. Então, você coloca R$500,00, eles podem te aprovar R$300,00 ou aprovar R$500,00. Você investe R$50.000,00, pode chegar no R$50.000,00 ou menos, tá? R$25.000,00, R$30.000,00, eles que vão decidir pela análise de crédito. Então, se você investiu nos fundos do PagBank, 103% do CDI a partir desse percentual, você já tem direito a dois saques grátis nos caixas 24 horas. Você não vai pagar nada. Pode fazer dois saques por mês, baseado ao investimento que você tem na conta do PagBank, né? Se você trouxer, então, o salário, a portabilidade de salário para o PagBank, você terá direito a dois saques grátis por mês também. Lembrando, TEDs ilimitadas. Você pode ter TEDs à vontade, sem pagar nada. Dois saques por mês nos caixas 24 horas. Fundos de investimento que rendem mais que a poupança chega a 120% do CDI, tá? Veja para vocês verem o que temos grátis no PagBank. Pagamento de conta grátis, recarga de salário grátis, ganha 2% em até uma hora. Transferência bancária TED grátis, transferência para a mesma titularidade grátis também. Cartão internacional grátis também. Abertura da conta grátis, manutenção da conta grátis. Rendimento da conta 100% do CDI grátis também. Ou seja, tudo é grátis na conta do PagBank. Inclusive agora, saque nos caixas 24 horas, 2, dentro das orientações que eu acabei de falar para vocês aqui. Ou seja, o PagBank vem se tornando um grande banco digital, hein? Vai enfrentar aí muitas fintechs. E por sinal, os melhores investimentos já estão no PagBank. Perante as fintechs que já estão no mercado, hein? Então, o PagBank está vindo aí com tudo, hein? Acredito eu que se lança mais uma modalidade de cartão de crédito aí, no caso, um Gold, um Platinum aí, mais os pré-pagos que já tem, se torna uma das melhores contas digitais aí para enfrentar essas fintechs que temos no Brasil aí, hein? Então, fica de olho para a gente ver onde vai chegar o PagBank, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa novidade do PagBank. TEDs e agora saque nos caixas 24 horas grátis para quem faz o uso da conta digital, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, hein, meu amigo, Thiago Marlon. É, o Thiagão Marlon, que é gerente do Safra Private Bank, hein? Um abração, meu amigo. Meu parceirão Diego da Serra Vila Velha Espírito Santo, que agora está em lockdown, hein? Está em lockdown aí. Cuidado, usem luva, passem gel. Tomem muito cuidado, muito importante que vocês se previnem aí, no caso, em Serra do Espírito Santo. Um abraço para o Luciano também. Se cuida, meu amigo, se cuida, porque a coisa aí não está fácil, hein? Vamos lá. Um abraço para a nossa amiga Raquel Lopes. É a Raquelzinha de Belo Horizonte, mineirinha da conta, uai, né? Toma um mineirinho aí, Raquel. Um abraço para você, minha querida. Um abração para o meu amigo Jean Farias. Está sempre com a gente aqui no canal. Um abração, meu amigo. Graças a Deus que você não vai para os Estados Unidos mais, né? Deus ouviu minhas preces e manteve nosso Jeanzinho aqui em São Paulo. Um abração para o nosso parceiro aí, o Clóvis Juliano Júnior. Porto feliz. Um abraço, meu amigo, para você também, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri